Hoje, o Brasil volta a voar, assim como os sonhos de todos os brasileiros. Porque nenhum sonho nasce para ficar em terra. O sonho dos nossos atletas de voltar a ganhar necessitava decolar. O desejo dos nossos artistas precisava voltar a tocar os céus. A vontade das famílias brasileiras de se reencontrar com as pessoas que amam voa de novo. E o sonho dos nossos empresários de ver suas empresas crescerem vai chegar mais alto. Depois de 100 anos conectando o Brasil com o mundo e de ter fechado suas asas, a Bianca volta a voar. E com ela voa todo o país. Porque quando a Bianca voa, todos os sonhos dos brasileiros podem voar de novo.